Música E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luz Costa Lembrando as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do MISI Estado do Rio de Janeiro e Fã de Juvenil 2018 As inscrições estão nas últimas semanas no Estúdio Santa Teresa da Praça da Igreja E você deve ir acompanhado o seu responsável As idades são de 4 a 17 anos E você poderia participar e representar, se for vencedora O Estado do Rio de Janeiro no MIS Brasil lá no Mato Grosso do Sul E se ganhar é para a Disney de Paris Então olha só, um sonho realizado e com certeza com muito louvor Porque as nossas meninas são belíssimas e podem representar não só Teresópolis Mas o Estado do Rio de Janeiro em concursos nacionais e internacionais Então não perca essa oportunidade, vá direto ao Estúdio Santa Teresa e faça já a sua inscrição E vem aí o MIS Teresópolis 2018, a festa máxima da beleza da mulher teresopolitana Em breve para você aqui ao vivo pela Diário TV Canal 4 Falando em beleza, estou do lado de uma mulher belíssima Já tinha conhecido pela foto, mas pessoalmente não conhecia Estou conhecendo Rebeca Sirico Que na verdade tem uma outra profissão e ela vai falar Mas ela está entrando no mundo dos blogueiros Ou seja, falando de moda, dando dicas E a gente vai descobrir esse novo universo que ela está abraçando Mas já já, porque primeiro eu tenho que trazer o Thiago do Vibife e do Estúdio Santa Teresa Que serve o programa Luz Costa, sempre com requinte e glamour Muito obrigado ao Estúdio Santa Teresa e ao Vibife por esta parceria de sucesso Tudo bem Rebeca? Oi Luiz, tudo bem? Prazer em conhecer Um prazer estar aqui com você, um prazer é meu Prazer é todo meu Rebeca, você trabalhava antes ou trabalha numa outra atividade que não é de blogueira, qual é? Sim, eu trabalho com meu noivo hoje, ele é nutrólogo, então eu sou braço direito e esquerdo dele Você também é nutricionista? E eu estou fazendo faculdade de nutrição Então essa é a minha função hoje, eu faço nutrição e tenho um estágio que eu auxilio também no trabalho dele no consultório E eu fiz faculdade de moda Você fez qual faculdade? Fiz na Veiga de Almeida, no Rio No Rio Só que voltei pra Teresópolis e essa parte da moda deixei um pouquinho de lado De lado, exatamente Mas sempre foi minha paixão, sempre estudei muito sobre isso, sempre leio muito E aí surgiu a ideia do blog Pois é, como é que é essa coisa? É porque virou uma febre, né Rebeca? Na verdade hoje as pessoas, elas estão invadindo a internet através dos seus blogs Trazendo sempre novidades, existem tutoriais, existem pessoas que falam de moda, outras de maquiagem Você pegou a área de moda, como é que você está trabalhando esse lado de divulgação? Então, eu peguei a parte de moda e vou falar um pouco também de maquiagem e depois vou começar com a parte alimentar Que é muito interessante Eu vou colocando muita coisa do meu dia a dia e vou lendo e buscando coisas de fora pra cá, pra Teresópolis Então, eu leio muito sobre moda, vejo uma coisa que está super em alta e falo sobre aquilo Como usar, dodicas, onde achar em Teresópolis Então, estou sempre indicando, tem sempre os achados de coisas mais baratinhas e tal Sem dúvida Que é assim, às vezes você vê uma coisa que eu estou vestindo e acha que é super caro Então, eu também falo o que eu estou usando Porque sempre foi uma facilidade minha Nunca tive muita preocupação das pessoas terem as mesmas coisas que eu Se alguém vier me elogiar, eu falo Ah, nossa, esse casaco é de tal loja Eu sempre falei, sempre fui, é por isso que surgiu Algumas amigas minhas falaram Rebeca, você já é influenciadora digital Por que não fazer um blog? Então, assim, isso foi, realmente eu faço uma coisa bem natural Uma coisa que eu gosto e falo muito do meu dia a dia E realmente dou dicas dentro do que eu estudo sobre moda Não é assim, palpite Realmente, eu estudo pra falar o que eu falo no blog Então, é bem legal Bom, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas acham que a moda está vinculada com marcas, grifes e valores A gente sabe que não é bem assim Hoje não é a realidade do brasileiro Nós sabemos que hoje você tem opções mil Por preços bem mais convidativos E não necessariamente marcas conhecidas mundialmente E você pode juntar isso ao bom gosto, pessoal de cada uma Porque a moda é muito individualista Nem tudo que fica bem na Rebeca vai ficar bem numa outra pessoa Então, a gente tem que saber jogar com o bom gosto Sim E com as informações Então, acho que, assim como ela também faz blog Eu não faço blog, mas eu escrevo sobre moda Então, a gente pesquisa, a gente vê E nem sempre a moda que fica adequada pra um, fica pra outro É verdade Lembrando que, hoje em dia, antigamente, né? Na época que eu era modelo Existia aquela coisa de estampar na roupa a marca atrás, nas costas Então, você comprava e mostrava Hoje a etiqueta é tão pequenininha que está aqui dentro Que eu posso dizer pra você que eu estou com uma camisa do Versace E não ser verdadeira E porque, na verdade, nem é, tá? Gente, nem é Mas eu estou dizendo que você, hoje em dia, não tem como mostrar Que marca você está usando Na verdade, existe, sim, qualidade de roupa Existe bom gosto e adequação ao seu bolso Não é isso, Rebeca? É verdade Você pode gastar menos e estar sempre na moda Sempre seguindo tendências Por que não, entendeu? Exatamente Eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo Acha bonito A Rebeca ficou bonita com essa roupa Mas em mim não vai ficar legal Fica legal, sim Eu acho que você tem que arriscar Se você gosta do estilo daquela pessoa Eu acho legal você comprar a mesma roupa Tentar adequar o seu tipo de corpo e tal Então, eu estou sempre dando dicas sobre isso E estou sempre dando esses achados aí de terê E falando onde comprar Porque, assim, muita gente vem falando pra mim no blog Porque achava que tudo que eu usava era caríssimo Aí eu falo, gente, não É porque é natural, né? Você é uma mulher elegante, bonita Você pode usar, você pode, assim, usar um acessório Você pode estar com uma roupa Você tem que se sentir confortável Você tem que se sentir segura com aquela roupa, né? Com certeza Autoestima é tudo Então, assim, eu falo um pouco sobre isso também E, realmente, Luiz, é uma coisa que eu estou... Eu não imaginava que daria tão certo E está realmente dando muito certo E, mais do que tudo, você está gostando do que está fazendo Está dando super certo Está muito, muito legal Estou tendo, assim, muita gente falando sobre isso A minha intenção, realmente, é crescer aqui em Terê E vai, com certeza Porque, realmente, a cidade é onde eu moro Então, eu quero dar dicas para as pessoas Assim, as pessoas me encontrarem na rua E ver que é real Porque eu sigo várias blogueiras E vejo cada coisa maravilhosa E muito fora da minha realidade Totalmente Não só da sua, como da maioria, né? Então, é muito diferente você ter uma pessoa na sua cidade Que possa te orientar, te dar uma dica Entendeu? Eu dou um pouco da parte de consultoria também Na internet Ah, tem um evento Me ajuda a escolher uma roupa? Eu ajudo Então, eu estou realmente me realizando, né? Fazendo essa parte do blog Que é uma coisa que você gosta também E vou terminar a faculdade de nutrição Porque eu tenho um projeto com o meu noivo Que ele é nutrólogo, endocrinologista E aí eu vou atender junto com ele Vai ser uma coisa a mais também para os pacientes dele Mas, assim, eu estou dando conta de tudo Está dando certo Então, estou super feliz Deixa eu te botar numa saia justa E perguntar para você uma coisa Que eu acho que muita gente em casa gostaria de saber E eu quero saber a sua opinião Hoje, com a industrialização As lojas, praticamente, têm várias peças iguais Se você entrar numa festa Você, Rebeca Encontrar uma pessoa com a mesma roupa que você Como você vai agir? Eu, normal O que você faz? Eu, hoje, normal Eu não vou me sentir desconfortável Eu, Rebeca, não me sinto desconfortável Porque eu acho, assim Se a pessoa está usando a mesma roupa que eu Ela tem muito bom gosto Porque eu acho que eu tenho bom gosto Então, assim Tem gente que acha um absurdo Não é um absurdo, entendeu? Assim, não existe uma peça exclusiva Você não está Hoje em dia aqui não existe A não ser que você compre a autocostura A autocostura é uma coisa diferente É, diferente É muito mais É muito fácil Numa cidade pequena Você encontrar uma pessoa com a mesma roupa que você Já aconteceu? Assim, nunca aconteceu comigo Nunca aconteceu Eu acho pior em festas, assim Casamento É, isso é triste Que aí é triste Mas aí Mas qual a posição? Vamos lá Uma dica que você daria para as pessoas Que, por exemplo Vamos supor um casamento Vamos supor que a pessoa vá com um vestido Principalmente vocês mulheres Porque nós homens a gente bota um terno preto Você vai encontrar 300 homens com o mesmo terno preto O diferencial vai estar na camisa, na gravata Talvez uma coisa, um acessório Mas vocês mulheres têm essa coisa Essa preocupação, essa vaidade E muitas vezes até acabam se atritando por causa disso É verdade Existem casos assim, extremistas Eu pergunto a você Se você vai num casamento E encontra uma mulher com o mesmo vestido que você Com a mesma cor, o mesmo modelo Qual é a posição mais concreta? É você sair da festa Ou você conversar com a pessoa Ou ignorar? Qual é? Ah, eu ignoro e vou curtir minha festa Não vou sair da festa Porque tem uma outra pessoa com o mesmo vestido Concordo E também não vou chegar pra pessoa E vou falar Nossa, seu vestido é igual o meu Então vou curtir a festa E se ela vier falar com você? Eu vou agir normal Tira até foto, né? Vamos fazer uma selfie É, mas assim Eu acho que quando você tem personalidade Estilo É personalidade Sim Então você pode estar com a mesma roupa que eu Assim, uma menina pode estar com a mesma roupa Mas não fica do mesmo jeito Não, claro que não São pessoas diferentes Então você tem que ter personalidade e autoestima Porque se você colocar uma roupa igual a outra pessoa Você tem a sua característica Você tem a sua personalidade E sempre falo Acessório é tudo Com certeza Pode mudar a diferença Essa é a diferença Porque os vestidos podem ser até o mesmo Eu sempre uso muito brinco grande Com certeza a outra pode não estar Enormes Assim, uso muito brinco grande Todo mundo fala Nossa, cada brinco enorme Mas é uma característica minha Eu gosto de usar Eu acho bonita Então eu, às vezes, estou durante o dia com brinco grande Gosto Isso, eu gosto E uso E assim, acho super legal Agora, é difícil uma pessoa com a mesma personalidade que a sua Com certeza A gente veste realmente Reflete muito na nossa personalidade Com certeza Então assim, a dica que eu dou é para a pessoa ignorar e curtir a festa Outro detalhe importante, já que você fala de moda E é sempre bom a gente ver a opinião dos outros também Porque é interessante Se acontece um problema Normalmente quando você vai a uma festa de casamento Principalmente onde você usa vestidos de gala Muitas vezes são de locação Esses fechos finos são problemáticos Porque eles abrem de dentro para fora Ou seja, eles começam a abrir de baixo E você está na festa Você fez um movimento e ele arrebentou Qual é a forma correta de agir no caso desse? Olha, já aconteceu comigo Já? Eu não sabia, tá? Não foi combinado Já aconteceu comigo É desesperador É? É Porque quando abre um zíper você não tem o que fazer Por mais que eu consiga Eu sei costurar Eu consigo Porque a gente aprende isso na faculdade Mas assim, você não está preparado Você não vai para um casamento Para uma festa de gala Com linha e agulha, né? Eu dou dica para todo mundo que for casar Botar naquele kit no banheiro Sim Linha e agulha Com certeza Porque realmente acontece Sim Eu tive que ir embora Da festa Porque é complicado, né? Porque o meu abriu todo Nossa senhora O meu abriu todo e não tinha o que fazer Eu fui embora Perdi um pedaço da festa Porque eu troquei de vestido Perdi praticamente tudo Fiquei super chateada Mas assim, eu acho que a pessoa tem que experimentar várias vezes Antes de ir para a festa Pois é, mas a pergunta é a seguinte Vamos supor que com todos esses seus cuidados Porque como eu disse Esses fechos, eles são importados E eles têm realmente uma fragilidade muito grande Eu sempre converso muito isso Com as pessoas que vão vestir as meninas do Miss Teresópolis A preocupação Porque, óbvio, você está em um concurso de beleza A menina está ali vestida Às vezes acontece de na hora de vestir O fecho abrir E ela tem que entrar em cena Porque é aquele negócio É ao vivo ali Não tem como voltar Numa festa você pode até se dar o luxo de levar um casaco E de repente uma estola Qualquer coisa do tipo E sair Mas num concurso, por exemplo Não pode acontecer Porque ela tem que entrar de qualquer jeito Não tem jeito Aí eu pergunto para você É como é sair dessa saia justa Sem chamar atenção? Então, se eu estivesse assim Na pele das meninas Participando de um concurso Eu ia com o vestido mesmo aberto Eu ia desfilar Entrar como se nada estivesse acontecendo E agir natural Tentar esconder o máximo Tentar esconder o máximo Exatamente Mas eu também não deixaria de entrar Com certeza Porque eu sou assim Ah, mas isso é bacana E aí você vai naturalmente Sempre quando acontece um imprevisto Você tem que agir como se nada estivesse acontecendo Porque as outras pessoas não sabem o que estão acontecendo Nem precisam saber Por trás das câmeras acontece muita coisa Muita coisa Exatamente Os bastidores são Tem muitas histórias Muitas histórias Então a dica que eu dou Para se acontecer uma coisa dessa É a pessoa tentar esconder Se for no braço Ou seja, não chamar atenção Não chamar atenção E também não passar esse nervosismo Que dá, né? Com certeza Para outra pessoa Se você agir Eu acho que uma saia justa dessa É até muito legal Num concurso desse Para você ver até onde A pessoa consegue Segurar Exatamente Aquela pressão E o imprevisto Porque o imprevisto acontece sempre Sempre E sempre vai acontecer Com certeza E assim, já vi Eu vejo muito o concurso também Já fui várias vezes assistir o Misteresópolis Já era sua fã Já antes Que bom, que bom E assisto também E eu vejo que às vezes A modelo Não consegue andar direito Acontece umas coisas Acontece, só que é uma coisa natural Elas provam as roupas E na verdade Fica ótimo Mas durante a semana do mês Às vezes elas dão uma engordadinha Ou então emagrece demais Acontecem coisas diferentes Cada organismo Um organismo E não dá para provar todos os dias Porque aquilo ali É uma troca de roupa constante E acontece Mas tem que saber Ter esse drible aí Que na verdade é Fazer com que ninguém perceba Os problemas E buscar o seu ponto Que é na verdade Passar a bela imagem Que você tem Perante os jurados E etc Realmente É porque você tem Você está participando De um concurso desse Você tem um objetivo Você sabe o que você quer Exatamente Então você tem que ir para lá E mostrar o que você quer E tem que ser segura Com certeza Então qualquer imprevisto Que aconteça Você tem que estar preparado Com certeza Então essa é a minha dica É disfarçar ao máximo E agir naturalmente Muito bem Eu estou falando aqui Com a Rebeca Cirilo E eu queria que Rebeca Você convidasse as pessoas A conhecer o seu blog Para que você possa Para as pessoas poderem Se inscrever Você tem um canal no YouTube? Não Eu não tenho um canal Eu estou com Instagram E Face só Mas eu pretendo Ter um canal sim Tem muita gente pedindo Enquanto não acontece As pessoas podem Entrar em contato com você Dar ver suas dicas Através de quais endereços? Então vocês podem Acessar no Instagram Rebeca Cirico É com essa ou com C? Com C Rebeca Cirico com C E eu tenho uma página No Face também Aí vocês vão entrando lá Se alguém quiser Dar alguma Ah eu estou querendo Saber sobre isso Dar alguma ideia também Eu estou lá Para responder Entendeu? Eu estou sempre postando Meu dia a dia também Minha parte alimentar É muito importante Estou sempre A minha intenção É colocar a pessoa Para cima Ou seja Você dá uma viajada No mundo da beleza De várias formas Tanto a parte nutricional Quanto a parte de moda A parte de maquiagem É um blog extremamente feminino Que fala de beleza E de coisas bonitas E falado por uma mulher Tão linda como é a Rebeca Realmente se torna cada vez mais agradável Está de parabéns Muito obrigada Luiz Bom De novo Passa a sua página Mais uma vez Então a minha página Rebeca Sirico No Instagram E no Face também tem uma página Rebeca Sirico Muito bem É isso aí gente Muito obrigado pelo seu carinho Obrigada você Sucesso para você Eu que agradeço Se você precisar de mim Estou à sua disposição Muito obrigada E o programa está de portas abertas Para você Muito obrigada Obrigado você Bom gente não sai daí Que depois de intervalos comerciais Eu volto com o desfile maravilhoso Da Dagi Com a participação de algumas Das candidatas do Miss Terezópolis 2018 E com as nossas Misses Veteranas Até já Não sai daí Porque tem muita coisa bonita Para você ver Até já Tchau